E Yasmin Baxu fez a reportagem que o latino roda aí! Familiares estiveram no Instituto Médico Legal de Duque de Caxias, na Baixada Flaminense, para fazer a liberação do corpo da vendedora Cristiane da Silva Marins, de 38 anos. Ela foi morta dentro de casa, na mesma região, pelo companheiro Alexandre França dos Santos, de 34 anos. Ele alegou que eles haviam brigado por ela ter afirmado que ele estaria atraindo, e dessa discussão virou uma briga e ela teria pego uma faca e tentado golpeá-lo. E ele teria dado uma gravata nela, mas os sinais de enforcamento, de asfixia que ela sofreu, deixam claro que não foi só uma gravata que ele teria dado nela. Então ali ele teve o dolo claro de levá-la à morte. A família de Cristiane só descobriu porque a vendedora faltou ao trabalho que tinha começado na última segunda-feira, conseguido pelo irmão. Cristiane foi encontrada seminua e com sinais de asfixia no chão do quarto. Depois do crime, Alexandre saiu de casa como se nada tivesse acontecido e seguiu em direção à central do Brasil. Ele foi preso na Lapa, na região central do Rio. Segundo a polícia, o homem apresentava sinais de embriaguez quando foi abordado e confessou ter matado a esposa. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Mas o que chamou a atenção da polícia foi o fato de Alexandre e Cristiane terem se conhecido na internet enquanto ele cumpria pena no complexo de Jericenó, em Bangu, na zona oeste do Rio, por ter cometido outro homicídio. Eles conversavam através de um aplicativo de mensagens no celular. A vítima chegou a contratar um advogado para conseguir a liberdade condicional de Alexandre. Assim que ele recebeu o benefício, foi morar com o Cristiane. Obrigado. Obrigado.